E aí galera, gamers do bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês o trailer do The Last of Us 2. Sim, The Last of Us 2 foi confirmado, galera. Eu tinha que trazer esse vídeo aqui pra vocês rápido, pra mostrar ele pra vocês. Confiram o trailer de fundo, desfrutem do trailer. Cara, eu tô... eu tô... eu não sei o que falar, eu não sei o que falar, eu tô... o jogo da minha vida. Eu falei pra vocês que The Last of Us 1 é o jogo da minha vida, ele vai ter continuação, cara. Confiram o trailer do The Last of Us 2 e fiquem ligados que ainda hoje vai tá saindo resumo da Playstation Experience pra vocês no canal, beleza? Ainda hoje vai tá saindo resumo de todo o evento, mas esse foi o final do evento da Playstation Experience com The Last of Us Part 2. Confiram aí. Ainda hoje vai tá saindo resumo de todo o evento. Amém. 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 O que você está fazendo, garoto? Você realmente vai passar com isso? Eu vou encontrar e vou matar cada um deles. Amém.